Tudo por tudo. De facto, está tudo a preparar-se para uma explosão de oito anos sem ganhar nada. Será bem diferente daquela que é sempre uma alegria tremenda, mas o Porto, de facto, está habituadíssimo a ganhar troféus. E Deco vai tentar fazer a repetição do lance do minuto 44. Vai tomar muito balanço. Deco é mais de 30 metros, bem mais de 30 metros da baliza definida por Moreira. Nuno volta para a baliza e não vale a pena. Atenção a Deco. Arranca para a bola. Atirou a Deco a baliza. Por cima da baliza definida por Moreira. E o que é certo é que o Deco vem avançando, avançando, avançando. E acabou por não dar espaço a Deco para fazer o pontapé. Resalento na bancada do Porto. Pontapé de baliza para Moreira. Mourinho veste o casaco. Está-se para despedir da final da taça. Pontapé de Moreira é o som da festa no estado nacional. Moreira bateu. O Vecino Batista leva o pipa a boca à cama. O Benfica vai lá as faixas de Portugal oito anos depois. Já voltamos a taça. Uma final perdida por os pontos do Porto. O que é que viu esta final? Uma final equilibrada e uma final que infelizmente acabamos a correr, não estávamos a contar, tínhamos o jogo controlado e infelizmente em dois momentos conseguiram marcar os golos. Infelizmente estamos a jogar com 10, nunca houve uma formacia assumida por parte do Benfica e acabamos de correr. Este programa foi patrocinado por... CTT Correios, parceiro nacional do Euro 2000. Os seus adjuntos e posso estender obviamente aos jogadores que ganharam e à massa associativa que ganhou. Não posso nem tanto deixar de dizer que este árbitro é uma farsa, que é uma farsa. Não sei se é uma farsa só comigo, porque Boa Vista leiria para a Taça de Portugal. São dois Sporting Sport em Alvalade para o campeonato. E este jogo aqui são um póquer inqualificável, mas prefiro esquecer e dar os parabéns ao adversário, que na minha opinião não mereceu ganhar. Na minha opinião não mereceu. Na minha opinião a nossa equipa foi melhor durante todo o prolongamento, durante todo o jogo, com exceção de uns 10 ou 15 minutos da primeira parte, onde o Benfica teve duas boas oportunidades e de facto dominou o jogo. Portanto, acho que a melhor equipa não ganhou. Mas o Benfica ganhou e eu dou os parabéns ao Benfica. Agora, repito, este árbitro é uma farsa. Agora preparar a final da Liga dos Campeões. Claro, claro. Já, já. A partir de agora deste momento, só a Liga dos Campeões. A partir de agora, pensar na Liga dos Campeões, dar os parabéns ao Benfica e considerar o resultado injusto e muitas críticas para Lucilio Batista. Estes comentários de Mourinho à final da taça. E vamos tentar falar com um dos jogadores em destaque neste jogo da final da taça de Portugal. É ele, o Nuno Gomes. Nuno, foi uma vitória de sofrimento. Bom, o Nuno Gomes a não querer falar para já. Vamos ouvir, vamos ouvir Simão Sabrosa. Simão Sabrosa, simão Sabrosa. Simão Sabrosa. É uma grande confusão realmente. Vamos. José António Camacho diz, nesta altura, para junto do centro do terreno, ele está numa zona que não é para já permitida aos jornalistas. Vamos tentar falar com o Ricardo Rocha. Ricardo, foi uma vitória de sofrimento. Foi, sem dúvida, penso que foi um grande jogo. As duas equipas jogaram para ganhar. Felizmente tivemos a sorte de conseguir fazer o segundo gol, porque o jogo não estava nem para um lado nem para o outro. Os jogadores estão cansados de uma época muito grande. Felizmente foi uma grande vitória e queremos dedicá-la ao nosso grande e eterno amigo, pelo Feier e também ao Bruno Baião, que nos deixou infelizmente para o Antioca. É uma ponta final do Benfica em grande. Conquistam o lugar na Liga dos Campeões, na pré-aminitária de Liga dos Campeões e agora a taça. Sem dúvida. Agora, temos é que procurar aproximar nas coisas que errem bem desde o início, para procurarmos chegar antes, que é o que nos falta há muitos anos. Rolam sem Camacho. Não sei, se tem que perguntar a direção, os jogadores preferivelmente gostariam que o Missa continuasse, que é um grande treinador e foi ele que nos conseguiu fazer isto tudo. Muito obrigado, Ricardo Rocha. Camacho foi ele que nos permitiu conseguir isto tudo. As palavras do Defesa Central do Benfica. Imagem também do presidente do Futebol Clube do Porto. O abraço sentido de Tiago e Simão. Algumas lágrimas também com os jogadores do Benfica. De facto, uma homenagem. Os jogadores do Benfica queriam dedicar esta vitória a fé aérea. E aí está a homenagem sentida dos jogadores do Benfica. Recordo que há oito anos que os encarnados não venciam nenhum título nacional. Venceram a Taça hoje. Jorge Sampaio já ali ao lado da Taça de Portugal. O troféu conquistado esta tarde pelo Benfica. Vamos à reportagem na Tribuna Vipa. Bom, Sousa Martins. Sousa Martins, nós estamos aqui na Tribuna de Honra, onde os jogadores do Porto agora se preparam então para subir os 104 graus, para virem receber a medalha de consolação, direi eu, desta final da Taça de Portugal. Eu pedi ao Samuel que vínhamos um pouco até aqui para então vermos os jogadores do Porto que vêm no meio do público. Ainda não conseguimos deslumbrar onde estarão é realmente uma grande multidão, aquela que está a envolver os jogadores e também o árbitro da partida. E também o árbitro da partida do Silvio Batista. Já estão aqui, já estão aqui os protagonistas, já estão aqui os protagonistas da tarde. O Silvio Batista primeiro a seguir o quarto árbitro e os árbitros auxiliares. O primeiro a jogar é José Mourinho. O senhor sempre disse que se tiver mais condições, podia fazer melhor. O Benfica no final, possivelmente, segura do jogo. O lugar na Liga dos Campeões e a final da Taça. Quando é que vai sair a altura de pensar no futuro? Vamos a celebrar. Quando é que vai sair a altura de pensar no futuro, senhor Camacho? Ok, Camacho a deixar no ar ainda a ideia. Ele tem aqui comigo o Simão Sabrosa e ele se marcou o gol da vitória. Simão, esta vitória é uma vitória de quem? O Benfica, dos jogadores, do futebol, do futebol. O DEC não está muito satisfeito, possivelmente, por causa de irão os portistas da exibição do Silvio Batista. A verdade é que os jogadores do Porto vêm com cara de poucos amigos. É a vez agora de Paulo Ferreira receber das mãos de Gilberto. A medalha segue-se o Bocinho, a Maní, o Carlos Alberto, enfim, todos os jogadores, inclusivamente o Vitor Bahia, que acabou por não jogar nesta final. Ele talvez foi o grande ausente. Continuamos aqui no Galvado. O Thiago é um dos jogadores que há pouco eu vi, virou a cara, quando as últimas reais do Porto. Foi uma vitória de sofrimento, eu vi com a sua cara. Foi, claro, foi. Porto é uma excelente equipa, mas felizmente conseguimos vencer a taça. O que é que valeu esta época para o Benfica, para além da taça? Cresceram como jogadores. Está formada uma equipa? Acho que sim. Temos de continuar a trabalhar, porque o campeonato também é um grande objetivo desta equipa. Oito anos depois, dar um título ao Benfica, um troféu ao Benfica, qual é a sensação? Uma alegria imensa no primeiro título. Eu queria aproveitar também para ligá-la à minha esposa, porque me tem apoiado muito, toda a minha família e também o nosso amigo. Para o ano, o Benfica com o Camacho ou sem o Camacho? Não faço ideia. Isso é um problema dos dirigentes e do misto. Não faço ideia. Obrigado, Thiago. O jogador do Benfica, um dos homens em destaque nesta final da Taça de Portugal. Neste momento, Gilberto Madaílo vai... Gilberto Madaílo, então, acaba agora de pôr a medalha a André. Faltam poucos elementos da equipa técnica do Porto. Faltam, então, a Luísio e Silvino. Claro que os jogadores do Porto vieram com cara de poucos amigos, possivelmente descontentes. Esta é a primeira final que perdem nesta época de José Mourinho. O final deles é, então, o último elemento a receber a medalha. E, finalmente, Jorge Nuno Quintacosta, lendário, diria eu, presidente do Volpe do Porto. Quem festejou muito aqui na bancada VIP a comemoração da vitória deste título do Benfica, que já não ganhava nada há oito anos, foram os ministros Vagonfélis e Marques Mendes, que se abraçaram efusivamente. Nós vamos tentar ter uma reação já aqui de um... Mário Dias, um dos obreiros do Estádio da Luz. Mário Dias, uma grande vitória esta do Benfica sobre o Porto. Então, já falo, daqui a um pouco falo para baixo. Está bem? Muito obrigado. Muito obrigado. Não sei com quem é que terá acordado aquele senhor, mas nós estamos deste lado agora para, então, receber os jogadores do Sport Lisboa e Benfica, que já estão agora a subir as tais 104 degraus da escadaria do Estádio do Jamor, que vão trazê-los até aqui à tribuna de honra. Já agora, ainda antes, ainda antes de levantarem, dos jogadores levantarem a taça, senhor ministro Marques Mendes, uma rápida reação a esta vitória. Acho que foi uma bela vitória. O Benfica já há anos que não ganha nada. Acho que foi uma bela vitória, um belo espetáculo. E, portanto, acho que o Benfica está de parabéns. Eu agora espero que o Porto também esteja daqui a 10 dias na Almeida. Muito obrigado. Já agora, o ministro Vagão Félix, ainda antes dos jogadores chegarem, há pouco dizia-se confiante, o Benfica sempre ganhou. Sim, mas acho que, naturalmente, estou muito contente. Até me partiram os óculos com o abraço do Benfica. Veja bem como é forte o abraço no momento da vitória. Não estou a ver nada. Muito obrigado. Vem, então, agora, Miguel, o primeiro jogador do Benfica, visivelmente feliz, vai receber das mãos de Gilberto Madaila a medalha, a respectiva medalha, e também, mais tarde, vai erguer a taça de Portugal. Eu estou a tentar passar no meio dos depórteres para falar com algum dos jogadores do Benfica. O primeiro a chegar aqui é João Pereira. João, quer dizer alguma coisa? Quem é que os meus jogadores dedicam esta vitória? O grupo todo dedica esta vitória aos nossos grandes amigos e companheiros, Miki e Bruno Baião, pá. Eles merecem. Muito obrigado. Os jogadores do Benfica estão visivelmente felizes e emocionados. Moreira. Moreira. Esta vitória tem um sabor especial. Bem, infelizmente, nesta época, aconteceram duas coisas malagradas ao nosso clube, que foi a morte de dois amigos. Esta vitória é para eles, mas não só a tempo. Para esta massa toda, isto é a paixão de futebol. Eles merecem, eles merecem tudo. Obrigado e parabéns. Bem, agora, Petit, com o olho aberto. Não sei se tiveram a oportunidade de ver isso nas imagens. Sexta agora, Pissas, um dos homens do encontro, uma vez foi ele que marcou o golo da igualdade já na segunda parte. Os jogadores estão agora a cumprimentar o presidente da República. Vem aí Tiago, vem também os jovens do Benfica. Luizão está visivelmente feliz. Estão todos. Vou aproveitar agora também para fazer uma pergunta a Tiago, assim que ele falar aos ministros. Tiago. Tiago, uma reação. Uma reação. Tiago não quer dar a sua reação. Está mais interessado em cumprimentar as pessoas que estão todas muito felizes. Pelo menos a Palenjo, bem-vindo-vista, que está aqui na tribuna vivo, está toda muito feliz. O ministro Pagão Félix, inclusivamente, ficou sem os óculos quando comodou um dos golos. Nuno Gomes é outro dos jogadores que não está aqui. Cumprimenta agora os ministros. Nuno. Nuno, uma reação. Nuno Gomes continua a cumprimentar as pessoas. É realmente muito difícil falar com alguém neste preciso momento. Os jogadores cumprimentam-se uns aos outros. Ministro Pagão Félix e Argel dão um grande sentido a repraço. E agora Pedro Mantorras, aquele que será um dos jogadores mais acelerados do plantel do Benfica, por causa das várias lesões. Mantorras, Mantorras. Vai ser difícil. Eu estou a tentar chamar os jogadores do Benfica para virem aqui ao pé de mim, mas entre os ministros que querem cumprimentar e os adeptos, a coisa está bastante difícil. O José António Camacho a conseguir o seu primeiro título aqui em Portugal. Também muito cumprimentado e visivelmente feliz. Além de Portugal, é o primeiro título José Porto Camacho. Os jogadores agora estão todos, estão todos a saltar e a cantar com o cúmulo. Vou tentar mais uma vez falar com alguém. O que é que significa esta vitória para vocês? Tanto, tanto. Depois, duas cenas tristes, durante a época, significa muita, muita coisa. O Benfica também já vai muito tempo sem ganhar qualquer coisa. Mas estou feliz. Um bocado de tristeza, mas esta vitória é para os dois minutos que são lá em cima. Muito obrigado. O grupo está de parabéns. Um bom trabalho que fizemos durante o ano. E agora coroou com este título. Espero que o Benfica, a cada ano, possa crescer e que nós conseguimos, no próximo ano, ganhar mais títulos. Muito obrigado. E vamos, então, assistir ao momento que toda a gente esperava. O momento do vencedor levantar a taça. O momento do vencedor levantar a taça. O momento do vencedor levantar a taça. De mão em mão dos jogadores do Benfica, oito anos depois, o triunfo de novo da equipa encarnada. É loucura no estádio do Jamor. Uma final disputadíssima com três golos e com a vitória encarnada. São assim os momentos de festa nesta transmissão do TVI. Uma transmissão que acompanhou o Benfica também à vitória. Os jogadores do Benfica deixaram bem claro que esta taça é para dedicar aos colegas que desapareceram, a Bruno Baião e também a Mico Feer. Neste momento os jogadores encontram-se todos na tribuna de honra. A fechar com os milhares de espectadores adeptos do Benfica que esta tarde se deslocaram aqui ao Jamor. José António Camacho e ele também a conquistar o primeiro título. Ele que como jogador venceu. Não sei se é possível ouvir a Ana Sofia Vinhas na tribuna de honra.